Música cristã tu conhece ou não conhece E torno um vencedor, estou sentindo minhas forças indo embora E diminua eu, pra que tu cresças Senhor, mais e mais Quero ir mais fundo, chegar-me mais perto, onde eu te encontro Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim Conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo Você não vai parar Já começa a acontecer, baixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui